Amigo, nós estamos aqui mais uma vez aqui, vocês vêm do meu canal Peixaria Costa Pescado, olha aqui ó Olha aqui que a gente tá fazendo pra almoço Aqui uma papaterra aqui, bicha profunda, viu meus amigos? Olha aí ó Olha aí meus amigos, olha o tamanho dela aqui, gordo Bicha tá gordo, viu? Tá golpeadinha, ticadinha Então hoje me deu vontade de comer um peixe, né meus amigos? Então a gente tá aqui Olha isso ó Olha aí meus amigos, olha aí ó Papaterra, olha a cabeça dela aí ó É grande né meus amigos, grande, grande, grande Então a gente vai preparar ela agora, né? Corta ela pra poder comer cozida, né? Cozida né? Que vai ser feito, né? Fazer cozida E aí eu vou mostrar pra vocês novamente esse vídeo, beleza meus amigos? Meus amigos, eu acabei de cortar aqui o restante né? Aquele pedaço que vocês viram, eu mostrei pra vocês Olha aí ó Ela é grande meus amigos, ela é grande Pra vocês verem o tanto pedaço que ela deu aí ó Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pedaço ó Pra vocês verem o tamanho dela né? Ela dá uns três quilos Uns três quilos se eu quiser matar, dá Só pra vocês verem o tamanho dessa peixe Né? O tamanho dessa peixe Então a gente vai fazer ela ao molho, né? Fazer ao molho Vai comer ela Molho, né? Molho De peixe Me deu uma vontade hoje, né? Eu fui e peguei um peixe ali Tirei pra A gente bebeu um caldo, né? Não tá tão gorda Ela tá gorda, mas não Tão demais ó Tá gorda mesmo Então tá aí meus amigos Se você gostou Vá tocando o dedo aí nesse like aí Se inscrevendo no canal Deixando teu like Tá bom? Vou aqui gravar mais pra vocês aqui, beleza? Vocês são do meu canal Peixaria Costa Pescado Qualquer novidade nova Eu tô aqui gravando Viu? E mostrando pra vocês aí Vocês aí que me seguem no meu canal Peixaria Costa Pescado Beleza? Não saia do vídeo que eu vou te mostrar Até o fim Beleza, meus amigos? Meus amigos, ó Esse aqui é o tempero que a gente vai colocar, né? Cheiro verde Pimentão, tomate Colocar no peixe, né? Preparar o peixe agora E aí E aí E aí E aí E aí O salão O que é o sábado? Meus amigos, sempre nas minhas receitas, que eu sempre faço comida aqui, eu faço o peixe desse jeito aqui. Tem vezes que eu faço também diferente, né? Que nem muitas pessoas fazem, é colocar o peixe no fogo, depois coloca o tempero, pimentinha, por cima, né? Mas eu gosto de fazer sempre assim, ó. Eu corto todos os temperos, aí depois eu coloco pra passar, né, o tempero no óleo e coloco refogar. E aí depois eu coloco um pouquinho de água pra poder cozinhar um pouco do tempero, pra depois eu colocar o peixe. Beleza? Mas você faz aí do jeito que você achar melhor aí na sua casa. Melhor? Tá bom? Melhor? Ah, tipo assim, eu acho melhor assim, né? Tem vezes que eu faço assim também, eu coloco o peixe no fogo, aí depois eu coloco o corante, depois eu coloco os temperos por cima, né, e deixa cozinhar, né? Mas eu gosto sempre de fazer assim, ó, aí ó, tá frevendo aqui, ó, beleza? Aí agora eu vou colocar, ó, ó. Aí, já coloquei, ó, beleza? Agora eu vou deixar frever e botar mais água e deixar tocar o barco, beleza? Então tá aí, o procedimento é esse, meus amigos. É fácil, né? Fácil, 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 fácil pra poder você fazer uma comida, né? Fazer um peixe, né? Então tá aí, meus amigos, eu acabei de colocar água, ó. Agora eu vou deixar só, cobrir e botar a tampa, né? E deixar cozinhar e pronto. Beleza? Ligo, olha aí, ó. Agora ele ligou um cunhado meu, né? Diz que vai vir almoçar aqui e mandou cortar um pintado, né? Um pintado aqui pra ele aqui e parece que eles vão vir almoçar aqui, né? Meu cunhado, né? E aí eu já preparei aqui o pintado, né? Já cortei aqui o pintado pra colocar no fogo, né? E aí eu já ia colocar... Já ia não, eu já coloquei um pedaço de crumata ali no fogo. Aí ele comprou esse pintado, né? Pra almoçar aqui, né? Aqui na minha casa, meu cunhado. Então a gente vai fazer agora o peixe, né? Junto com a... É a curimba, né? Que tá ali no fogo. E agora eu vou... Já cortei. Preparar pra botar no fogo. Beleza? Olha aí, ó. Aqui a crumata já tá quase pronta. Crumata, ó. Viu? A crumata já tá quase pronta aqui já. O arroz já tá também quase no jeito. Já tá no jeito. E aí agora ele tá lá no pés que pague. O meu cunhado, né? Aí ele vou pra cá pra me pésar um pintado. Botar no fogo pra eles almoçar, né? E aí agora eu tô indo lá no pés que pague. Agora eu vou buscar eles. Aí quando eu chegar eu vou almoçar. Olha aí. Vocês tão vendo aí a crumata? Então tá aí, meus amigos. Vocês aí do meu canal. Peixaria Costa Pescado. O peixe já tá cozinhado, ó. A crumata já tá cozinhada. O arrozinho já tá pronto. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o pintado, né? Eu falei pra vocês que eu tava cortando aí pra poder fazer o almoço pro meu cunhado, né? Já chegaram, estão aqui já. Isso aqui é o pintado. E isso aqui é a crumata, ó. Aqui tem mais um arrozinho aqui feito, ó. Arroz com feijão. Comida nordestina, né? Feijãozinho trepa-pau. O pintadinho tá aqui, ó. Só. Fregendo aqui só nas manhas. Tá vendo aí, meus amigos? É raro pra fazer uma comida, viu? É muito rápido. Isso aqui é um crumata. Papater, né? Então tá aí, meus amigos. Agora a gente já acabou de cozinhar o peixe, né? Olha o pintadinho aqui, ó. Olha o molho aqui da nossa irmã aqui. Então tá aí vocês aí do meu canal, Peixaria Costa Pescado, né? Agora nesse momento a gente vai saborear, né? Deliciar. Almoçar. Então tá aí, ó. Então se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Deixem o teu like, o teu comentário. Meu filho, encosta pra cá. Então tá aí. Isso aqui é o pintadinho. Pode tirar, minha filha. Rocha. Não tem a dó não. Pode tirar. Lá vai, tá do rabinho. Tô fora de rabinho. Você pode tirar aqui na boca, só que vou tá. Não é bonitão, né? Aqui não tem o que. Tem o pintadinho. Tem o pintadinho. Você tem o acromatado. Se quiser, pega aí. Não, não é o moço. Não, não é o moço. Não, não é o moço. Pode tirar o xairão. Relevar. Não, não é o moço. Não, não é o moço. Tchau.